Olá pessoal, Marcos Drummond com vocês aqui mais uma vez, estamos em Constructor Simulator, estamos aqui no nosso buraco, o buraco está como? Olha só, tiramos terra de estranha, agora falta 8%, 8%, vamos ver se tem alguma pronta, aquela lá está se recuperando, então vamos pegar a segunda, acho que agora o serviço vai render... ... 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 Tchau, tchau. 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 Vai ver a mangueira entrar? Esse ano você vai ver a mangueira entrar ou não? Eu também nem gosto de carnaval. Estou aqui no seu buraco. Estou aqui. Vai entrar no seu buraco ainda? 92%. Que buraco! Tem aparecido que tem que tirar os buracos só onde vem. Não, vai. Hoje e amanhã você está doido. Fiz até uma rampinha para os veículos entrarem aqui dentro. Agora está no chão. É muito bom. Vou pinar um lote. Com uma pinça ainda. Morrendo de vantagem. É muito bom. É muito bom. Almoçou? Não, ainda não. Não, ainda não. Não, ainda não. É muito bom. Está aqui. Está com menos e meio. 10 horas agora. 11h40. Você fica rezando para a vizinha pedir comida, né? É. Vizinho não perde. Mas só jogar esse jogo não ia ter graça não, rapaz. Até descobrir o jeito difícil aqui eu já... Não, ainda não. Corri para ele. Não, ainda não tem a boca. Não tem a boca de casa. Hein? Não tem a boca de casa. Não, ainda não tem a boca de casa. Não tem a boca de casa. Ouvi nada. Não tem a boca de casa. Hoje eu não estou esperando a marmita não. Tem a mão de ponte só para esquentar aqui. Ah, tá. Sobrou? Onde onde? Onde fez? Onde fez frio? Onde fez frio? Fez frio. Eu tenho uma torta aqui na geladeira. Eu tenho uma torta com aquela sopa de feijão. Que é de bom que cai. Uma coisa de coisa de véssico? Eu te colozinho adoro, velho. Ih, sopa de feijão. Quando eu quero... Quando um homem está tomando sopa de feijão, que ele está ficando velho. Ixi, eu estou descendo. Aprendi a tomar na escola, na hora da merenda. Sopa de feijão? É. Tinha um trem que eu comia na escola, que eu não como mais. Mas é arroz doce. Ah, como é da urna. Tolerava lá na escola, mas em casa eu não consigo comer. Queimado, caneta. Queimado, caneta. Alguém. Agora aposta o negócio. Gente, vai tá fora. Não quer trabalhar. Tá de folga. Beleza, cara. Não, eu tinha escrito um texto descascando eles lá, aí eu fui lá e deletei. Eu quero saber, não é da minha conta, vocês querem ser ruim de se rir isso? Ah, eu vi isso na live mesmo, não sei o que, mas é o que está na live. Aí eu tinha escrito, vocês deviam jogar mais limpo, não é falar que vocês não vão conseguir fazer todos os caminhões não, é perguntar para a comunidade qual que ela quer, se tem algum que vocês vão ter mais dificuldade de fazer, deixa para o final. Vai fazer isso, não saber fazer, não é vergonha não, vergonha é falar que vai fazer e não fazer. Aí eu falei, ah, foda-se, vai estar estranho. Aí eu coloquei lá, estava assistindo, trem que eu assisti na live, live é essa que tinha um cara, funcionário seus aí que manda e-mail errado, manda e-mail errado para os outros, oferecendo acesso antecipado a DLC. Uma pessoa simplesmente postou a opinião dela, tinha que fazer com a visão dele de jogador, não crítico, não... O cara só colocou, ah, acho que vocês deviam gastar dinheiro com equipamento, com prédio, opinião do cara, aí removeram a opinião do cara, e o pior é que a gente é idiota, falou que era spam, ah, spam o cacete, cara. A pessoa não sabe ouvir a opinião contrária, se o cara estivesse xingando, ah, um dia desse, acho que eu te falei, um cara pegou e falou assim, ah, oh, era do tourist bus, oh, trem menos a câmera. Aí eu falei, pô, cara, como é que eu vou trem menos a câmera, se a minha cabeça é meu rosto, meu zói? Não tem jeito, não, não, eu vou fazer, você dirige com a cabeça ingestada? Ué, eu tenho que olhar a hora, eu tenho que olhar o GPS, eu tenho que olhar o retrovisor, ué, não é assim, não, ué. Ah, nem responde, não, não, tem argumento. Eu não falo que o seu, o Tobi, ele não falo que o que é Tobi. Ah, é, o que é Tobi, ninguém queria saber, não, mas... Mas, Ica, o cara vê minha gameplay dirigindo, o cara desconfia que tem uma coisa errada, não desconfia, não? Ué, esse cara aí tá mexendo rápido demais pros lados, ué. O que que esse cara tá arrumando? E minhas mãos no volante lá, ué, e eu, ué, esse cara não usa as mãos pra virar, não? Vou perguntar pra ele, ué. É, eu sei ouvir as coisas, tá tranquilo. Agora, quer que eu use mouse, volante mouse, eu uso, ué. Só que não. Ah, mas é algo, ué, ué. Eu achei graça, treine menos a câmera, por favor. Como é que é? Alô? Alô, o que que cê falou aí? Ah, eu não vou tirar onda não, né? Ah, mas tem gente que vê como tiração de onda. Uma vez eu fiz um vídeo do setup que eu tinha, eu já fiz meio cismado, as pessoas acharam que eu estava tirando onda, mas como uma pessoa pediu, eu fiz. E hoje chega alguém pedindo pra mim, ah, o que você usa aí? Aí eu mando o vídeo. Se eu falar, por que eu vou fazer o vídeo então? Não faço vídeo? O que? De nada. Ah, o vaguinho, vaguinho, sogrão. Manda um abraço pro sogrão aí, manda um feliz ano, feliz ano de novo pra ele. E se ele se recuperou bem do Natal? Ah, agora o cara sabe levar na brincadeira, a gente brinca essas coisas, agora o cara não sabe. Tem cara que não sabe brincar disso aí não, né? O cara fica injuriado, velho. Rapaz, viu eu estava jogando Cyberpunk lá? O jogo me arrumou um romance homem com homem. Homem com homem. É, e eu venho no trem com uma amizade, eu dei moral pro cara. Aí eu ia lá ajudar o cara a resgatar o sobrinho do cara. Aí na hora que o cara me chama pra comer na casa da irmã dele, eu já achei meio estranho. Aí eu chego lá, quem tá cozinhando é ele, não é a irmã, eu falei ele. Não é machão não, mas eu acho que o jogo podia te perguntar, né? Você tem disposição de me ver, eu até colocaria, mas só que é canal, né? Não dá, né velho? E não é só heterossexual, que eu assisto. Isso aí eu tenho certeza. Não tem problema com isso não. Agora... Eu não sou, né velho? Então... Mola de eu fazer o trem, né? Nem de brincadeira. Não tem essa não. Não, não pode ser de brincadeira não. Que brincadeira? Essa brincadeira pra lá. Aí eu sei que eu subi no alto de uma torre com o cara. Aí o cara pega a cerveja pra nós. Aí vamos brindar. Aí tem a última opção lá, beijar. Aí tem as outras opções lá, é saúde e a família da irmã dele. Eu bati. Saúde e a família da irmã dele. Vai cagar. Olha, se o jogo não deixou pegar a sapatão, que é a coisa mais linda que tem no jogo, eu vou deixar o meu personagem ficar com o homem? Não vou mesmo. Ô, a sapatão... Fala o sapatão no respeito, né? Maneiro de falar. Porque melhor que eu falar lésbica, né? A mulher, velho... Tudo que ela precisa do cara, o cara vai lá e faz pra ela, velho. A mulher não dá pra dar uma moral pro cara, velho. Que isso? Olha! Ali, ô! Não que o personagem que ele vai... A mulher não é feia não. Ela é uma mulher mais... Como é que eu vou dizer agora? Na minha cidade aqui? Bacurau. Carroça. E ela mandou um Aquelas fotinhas que a mulher tira com a mão O braço na frente de vocês Aí ela mandou uma fotinha Fui tomar um bump Lembrei do save Aí eu Se eu pudesse tomar um bump Te ajudar a refrescar Agora Eu estou curioso para saber Qual que seria O que que está faltando Mulher com mulher já tem Mulher com homem já tem Qual que seria Com o personagem feminino Qual o cara que ia dar em cima Nosso personagem Será que é o cara que é gay? Sei lá Porque não teve Às vezes não tem Abertura porque não é Mulher né Aí não tem início de nada Não consegui Imaginar não Eu sei que essa Eu acho que é uma das mulheres Mais bem feitas dos jogos Ela fica com a gente Se a gente Se tiver uma vagina Ela fica com o nosso personagem Pode ser com o voz de um homem Pode ser Mas ela fica Porque tem como você trocar a voz Por exemplo, botar a voz feminina Botar órgão sexual masculino Você faz o que você quiser no jogo Depois tem como trocar Aí eu não sei se tem como trocar a genitália Aí eu ia fazer meu negão Eu sempre faço um personagem negão Eu vou fazer um japonês Essa vez Aí ficou um oriental Meu GTA online É um negão É até a cara Do que é cara lá Do personagem lá Ó Tá tendo fogos Ó que da hora É que da hora Será que tá muito tempo isso aqui Eu não tinha ouvido Se não O problema é que estoura de todos os lados Você não consegue Aqui ficou legal Aqui tá aberto o céu Da hora Só que aqui tá desatualizado Não pode ter barulho mais Aqui é um jogo Pelo amor de Deus Diz que é autista Diz que é autista Tá falando isso Seu cunhado tem problema com fogos Ou não Com fogos incomoda ele Não Não É porque disse que é autista Não gosta É Barulho alto Nenhum barulho Nenhum barulho incomoda eles Já é adulto Agora minha Minha sobrinha incomoda A fia dele Já mete a mão nos ouvidos Sabe assim Igual criancinha birrenta Igual criança birrenta É imagino Deve ficar igual aquelas crianças birrentas Bota no ouvido E não quer saber Não é aquela birrenta Parece criança birrenta Mas Tem um fundamento Aqui dali Não tô querendo Já chamar de birrenta Não é isso Emburra né E melhor né Emburra Fica lá com Os ouvidos tampados Lá e Engraçado Não teve Atualização Esses dias Hoje eu vou Colocar Episódio Do tal Com Queima de fogos Estamos no buraco Com queima de fogos feel free gays a gays a gays a done gays gays E d gays gays Cara, eu fico vendo esse lugar vazio, custa acreditar, eu tirei isso tudo de terra, pode ter umas 15, 14 horas que eu estou tirando terra Nenhum canal fere isso não, ninguém é doido Não, ninguém é doido Não, ninguém é doido Não, ninguém é doido Eca Teve um cara que eu salvei lá no inicio do cyberpunk, que ele perdeu o controle da gangue dele, e como eu to na fase SWAT, eu vou em tudo que é lugar, verifico tudo só no loot aí eu achei o cara com uma bomba nele a bomba ia envenenar ele, sei lá aí o primeiro efeito de ter ajudado ele, apareceu anteontem, eu fui tava procurando a mulher e a mulher tava conversando com ele mas eu acho que os caras iam apagar a mulher aí no que eu sentei lá e aí, vê tá perguntando aí eu vim conversar com a aí a mulher da gangue dele, o que esse cara tá fazendo aqui aqui quando eu falo pra você alguma coisa você discute, aí a mulher não então quietinha e é até que eu acho que teoricamente são os caras mais perigosos porque eles são os caras que eles não mexem no corpo pra ficar forte eles mexem no corpo pra o corpo virar uma arma sabe não fisicamente mas tipo uma arma melhor tem um outro grupo lá que mexe mas é na bomba aí uma das primeiras missões do jogo eu tenho que terminar uma negociação que o cara comprou na mão desse cara que tava apreendido pelo novo líder e o novo líder queria ganhar o dinheiro aí eu tive que renegociar aí mandaram nós lá aí eu fui lá negociar com eles daquele jeitinho né teve nenhuma negociação minha que eu não apaguei todo mundo nenhuma igual essa aí né essa aí eu sei que o cara não ia me fazer nada eu não mexi não mas tinha opção lá de é porque eu tinha acabado de vindo num barco procurando um cara e quem fazia a segurança do barco era o pessoal dele aí tinha uma mão porque como eu sou muito forte tinha uma mão é como o meu nível de força né é muito alto aí eu tenho uma opção de dar alguma resposta por exemplo se eu tô conversando de informático com você e meu personagem é é muito manja muito de informático como se eu sou eu sou seu cunhado eu sou sua irmã aí eu vou lá e eu tenho um acesso a uma resposta que uma pessoa normal não teria aí eu tinha a opção de falar com ele que a galera dele tava muito frouxa eu não sei se ele me atacaria sabe porque justamente eu salvei ele ele poderia falar comigo vaza ver tá pago a dívida vaza então não sei como ele ficou de boa lá eu acho que nem teve eu cheguei na boate uns caras vieram falar comigo ah você é do tal lugar né que apagou aí falou o nome do chefe deles lá aí eu pego e zoio mesmo iiii você tá com um coraçãozinho até hoje uma guarda amigo zoio mesmo aí nisso aparece a mulher o cara deve ter visto a gente na portaria lá vai lá e vai lá tirar o meu anjo da guarda lá por favor ele tava segundos de morrer segundos não mas minutos de morrer esconder ele num quarto lá eu confesso que eu mal vi ele na primeira vez que eu joguei eu não vi aí nessa agora eu só vi o negócio lá de salvar o cara opcional eu falei salvar alguém opcional vou salvar né salvar o líder de uma gang onde a gang prendeu o cara pode ser boa coisa no futuro e a próxima missão do jogo mesmo até na missão lá do do personagem do John Wick do do Ken Reeves lá vai reunir a banda pra tocar de novo missão boba lá aí aí depois disso é é encontrar a tal da japonesa bonitona lá só que na hora que você chega lá na missão é daquelas missões assim se você entrar tudo que tá aberto pra você fazer e você não fez você não volta mais pra fazer não tem volta eu já achava que o o Ken Reeves ia tomar o lugar do cara eu tô achando que eles vão viver igual o igual o Venom conhece Venom? tô achando que eles vão viver igual o Venom porque tá num trem de de tomar pílula pra um assumir toma pílula aí o outro toma pílula pra devolver o a o domínio pro outro acho que eu já tomei umas duas ou três vezes a pílula lá mas que o personagem quer explodir a empresa da japonesa ele quer só um minuto pra mim no banheiro tá cagão bom ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oi meu amor, daqui a pouquinho o papá vem, tá? Tchau. Tchau, 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 tchau. como é eu apagando o telefone aí não mexo com isso tem uma pessoa que ela me manda 40 mensagens em dois dias só mídia quer ver uma? minha mãe minha mãe me manda mensagem eu vou ver eu nem chego a clicar não tá lá a imagem mandar bom dia pra mim de imagem é a mesma coisa de não mandar é igual bom dia de grupo de serviço bom dia bom dia bom dia se um pião mandar ninguém fala nada é aí o chefe entrou no negócio falou bom dia bom dia aí os puxa saco ainda fala bom dia chefe e aí chefe e aquela de unhã confirmada? confirmada eu tinha uma colega mal humorada eu tinha uma colega era brincadeira mas ela era meio mal humorada mesmo só que não se dava bem nunca teve problema não ela brincava o pessoal chegava pra ela bom dia ela bom dia por quê? carai é isso aí mesmo caraca educação aí tá dormiu de calça jeans dormiu de calça jeans aí eu falava com ela ela ria é tô vendo que ela não era casada não aí eu falava que o namorido ontem broxou hein aí ela dava risada desamava ela cara caramba ai tô tossindo é espirrando não ah isso não foi espirrando não ah isso não foi espirrando não então desculpe achei que estava tossindo cara então desculpe não estou não ah eu me enganei Seu Edson Arantes de nascimento Ele morreu, né? Vou falar para você, eu não era fã, não, mas Esse ano está esquisito, está morrendo mesmo para cá Morrendo gente conhecida demais Quem entende minimamente de CA Na hora que a família falou que não ia poder levar ele embora para o Natal, já era Agora está lá só para não sofrer E para ele foi um alívio, porque essa merda é estranha, ainda comendo a gente por dentro Pelo jeito dele foi metástase, porque parou de funcionar os órgãos e tudo Tem dor, não tem morte pior do que essa, está doido Você via, o cara postava foto, o cara não conseguia nem rir mais, está sofrendo Agora é engraçado, a mãe dele está viva, 100 anos Mas vamos passar na frente da casa dela lá com o cortejo lá Tadinho, foi igual a minha avó, minha avó enterrou dois filhos Essa é fácil para um pai enterrar filho não Não que seja fácil para um filho enterrar pai e mãe Eu acho que a hora natural é a gente enterrar ele Certo né A gente fica mais conformado Ao contrário E também quando é doença muito séria e do nada Descobre atrasado o trem Aí o cara já tá Nas últimas É foda também Aí você vê a pessoa acabar assim No estalar de dedos Começa a tomar remédio agressivo Ai horrível Eu vi um cara na quarta-feira de manhã ou de tarde A gente compra pão Sozinho Sexta-feira à noite o cara morreu É assim que funciona E não é aquela morte que o cara foi atropelado, não é isso não Ela tava com a doença E a doença do cara matou o cara em dois dias Lógico que não é em dois dias Mas dá para entender o que eu estou querendo dizer Essa doença é... O pai tava bom Você já tem aí que vai no filme médico Vai no filme médico Vai no filme médico Vai no filme médico Deve ter falado de boa É uma festa feira que não deu uma arruinadinho sabe Não 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 Já cablei É Skype jnmm X Ele bijou Todo mundo Nossa Sexta Sai Você tenta Hoje Temos Eu sou G1 É foda! Esses caras aí, eu igual ele que já vinha de doença há mais tempo, eu tinha que ter que tomar cuidado mais cedo, então isso aí foi trem que veio de outro órgão para o hospital do Collum. É inadmissível, tá doido! E eu se eu tiver CA eu não vou deixar me tratar não, vai deixar. Deixa eu viver bem meus últimos dias, se o doutor falar que eu tenho 99.9% de certeza eu tenho que curar, eu deixo injetar esse trem em mim, se não, não vai injetar porrada nenhuma é uma camada de Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, e os caras que viram Santos enfrentar o Boca Juniors lá, falam que ali só faltou ele fazer chover na Argentina, filho. Entra. Hein? Entra. Tive na Globo News ontem o Kleber Machado, né? Aí ele falou que viu um vídeo na internet que mostrava os dribles de um monte de gente atual aí fazendo. E o Pelé lá atrás já fazia, velho. Dá passe de calcanhar no ar. Saiu correndo com a bola. Qual o Ronaldinho saiu correndo naquele lance que fez um golaço de branco do mundo? Quanto com a Postela. Passe de peito. Eu tava lavando baseira na hora, eu não ouvi o início da entrevista, não. Entrevistaram o Felipão, né? Aí o Felipão falando, não tem melhor que o Pelé. Aí dizer lá, isso eu ouvi falando, tem dez indicadores lá e o Pelé é bom nos dez. Aí o Kleber Machado já falou diferente. Falou que o Messi não ia... Você já viu, imaginou o Messi entrar e fazer gol de cabeça? Disfrutar com o zagueiro? Não, o Messi não é completo. Agora, esse negócio... Depois você digita aí, Pelé do futuro. Velho, é impressionante, cara. Pelé em preto e branco fazendo os dribles. Xano Ronaldo. Desliga que esses caras fazem tudo aí, velho. Agora, disse que se você ver o jogo do Boca Juniors, que ninguém vai ter dúvida por que que ele é o melhor. Aí eu tava vendo... Acho que em 62 ele machucou. E aí o Garrincha pegou. E levou o time no braço. Deixou só de ser aquele ponto direito e... Começou a dar passe. Aí foi lembrado de 58, quando ele tinha 17 anos. Sabe quem era o atacante do Brasil? Se não me engano, foi ele. É um... Acho que é uma das pouquíssimas pessoas que tanto... Olha o que o cara fez. Barcelona e Real Madrid reverenciam. Didi. É, Didi. Olha os caras que o Brasil já teve, velho. Só brava, cara, naquela época. Só brava. Ela nem com mão de bola do outro canto, cara. Pô, você imagina o gato. Não sei quem foi que falou. Acho que foi aquele garambone, um careca. Esportivo. Que participa de algumas coisas da Globo fechada. Aí dizeram que ele chegou no... Eu acho que foi no Rivellino. Ou no Gerson. Deve ter sido no caso do humor, deve ter sido o Gerson. Diz que ele chegou no Gerson. Falei, ô Gerson. Eu não vi o Garrincha jogar. Como é que era ele? Você perdeu. Você perdeu. Lembra do Denilson contra a Turquia? Diz que era um negócio daquele ali, velho. Os caras sabiam pra onde que ele ia. E o cara atirava os caras lá na sacanagem mesmo, velho. É foda. Pô, isso aí é foda demais. Imagina o futebol de hoje. O cara bota lá, dobra a marcação, acabou. O Ian no James não era quatro marcando ele, rapaz. Ele tirava a bola pra um lado, tirava a bola pro outro. Só que é aquela coisa, né? O cara era completo, né? Se o cara não puder sair correndo, o cara cruzava. Ou dava um passo sério. Aqui é trem, né? Aqui não, né? Aqui os caras querem... Dá show. Pega a bola e vai. Por isso que peguei a bola. Foi ver Neymar e Pelé tem o mesmo número de gols pela FIFA, pelo Brasil. Quantos gols o Pelé tem de pênalti? Dois. E o Neymar, doze? Você pode tirar dez do Neymar aí. Isso porque na conta da CBF é muito mais gols. Eu acho que a FIFA não reconhece os mínimos gols do Pelé. Gerardo Dutulio, maravilha. A panhaçada do Túlio, né? O cara é muito cara de pau, né? Terceira divisão do Espírito Santo. Já ia ter boas no cara não, filho. Agora do cara, vai ter gol. Mas eu fico... Fico vendo um ano. Humorista bom morrendo. Gente que não... Por mais que eu ache que as pessoas... Na verdade é o que eu falo. As pessoas não são substituíveis, cara. Você não vai arrumar de novo aí... Um exemplo, um Jô Soares. Você não vai arrumar esses caras mais não, filho. Primeiro que o humor hoje é um humor que não pode falar nada de errado. É um humor que você tem que se caracterizar para a pessoa achar graça. Cara, bota o Costinha conversando com... Conversando com o Chico... Não quer chama? O Chico sobre o nome dele, é... Escolhinho para o senhor Raimundo. Chico, o que é... Chico Anis. Bota Chico Anis conversando com... Com o Zacarias, com o Sum... Com o Costinha... Ari Toledo... Fih, não precisa de botar uma roupa para nada, filho. O Zacarias só dá risada e o povo já vai achar graça da piada. Porque é aquele efeito do ser humano, né? Um começa a rir, o outro começa a olhar para o outro assim... Quando vai ver... Todo mundo está rindo. Imagina para você, aí, mais velho, aí. Está vendo essas porcaria que está chegando no lugar desses caras atual aí. Deus o vivo. Cara, eu não acho a menor graça daquela tabernéca, mas não acho mesmo, velho. Não tem graça, né? Eu não acho a menor graça daquela manhã, cara. Eu não acho a menor graça daquela manhã, cara. Nossa, aquilo ali... Ele é de... De princesa, de viado lá, que é trem... Não sei o que me esqueci o nome do personagem, é Capitão Gay. Capitão Gay... Imagina fazer esse negócio hoje, filho. Nossa, os caras... Capitão Gay não pode, não vai, não vai, não vai. Será que você... Mesmo se o cara for gay, não pode? É mesmo? Eu acho. Tem gente que fala que o João era, né? É. É. Ele teve um filho, tipo sua sobrinha, né? Mas com a morra da vida dele era um filho. O filho dele mudou demais. É. É. Tinha um nome de velho. Tinha um nome de velho. Ah, era... Disse que a relação dele com o filho era bonita demais, né? Trapalhães... Ele disse a coisa dos Trapalhães. Trapalhães de complexo daquela época lá de... Ele é Mussum e Zacarias. Mas Zacarias e Mussum faziam piada sem roupa, cara. O Didi tinha que ter os escada... O Didi sozinho não é engraçado. Nem o Dedé. O Dedé é um bola do pânico. Mentira inteligente, esperto... E fica zoando com a cara dos outros. Os filmes de Trapalhães. Ah, não. O Meia Tecnologia. É, eu vi alguns. Tem uma menina... Aquela... Uma lourinha baixinha. Ela tá linda hoje. Ela saiu do mundo artista. Acho que ela é... Veterinária. Tem até um canal. É... Foi o canal base que eu... Eu assisti os vídeos pra aprender a cuidar da Nina. Eu até achei uma entrevista dessa menina. Uma lourinha magrinha. Ela fez filme com eles. E ela tá bonitinha em Tava, né? Na época não sei. Não sei. 96% Zika. Ah, hoje eu vou até no 97%. É, eu vou ter que dar almoço pra Nina. Não sei. Hoje é dia de... Aspirar. Hein? Um tempão que eu não fazia nada. É, eu vou abrir o meu... Oi? O que você falou? Pode falar! Interromper isso. Não entendi. O que você falou? Não falou junto. Pode falar! Ah, eu não estou te ouvindo não, se você falou, desculpa, eu nem ouvi. Não, não pode falar aí. Não, fala aí. Não, não pode falar aí. Não, fala aí, agora você fala. Não, não pode falar antes aí. Não, eu nem sei mais qual parte foi que... Falei duas ou três coisas. Eu falei aí. Ah. Ah, depois você procura assistir os vídeos que você participa, não dá para ouvir direito a sua voz. Não é sacanagem, não. É, eu... Eu sinceramente, eu não... Placa de som... Essas coisas aí, eu sou... Conheci uma menina, rapaz. Mas, sabe, manja de... Manja de tudo. Você compra computador de quanto tempo? Ah, eu compro de tanto tempo. Ah, por isso que você tem que ser cópico, porque o seu Intel, que não sei o que... Falei, não, né? Mas, assim, o que ela falava era verdade, porque... A Intel, de tempos em tempos, o... O buraquinho do processador lá, o soquetezinho dele... Permanece. Só que o processador muda. Aí você tem que ter uma placa-mãe nova. É foda que a AMD fica um tempinho com o mesmo tipo. A gente lá com a 3070, com dois monitor, foi caramba! A setup. Com som 7.2, com caixa antiga. Igual tipo as caixas que tinha na minha casa. aqueles sons que dava no quadril da gente, você tinha mais ou menos a minha altura, você deve mais ou menos imaginar o que é, falei caramba, falei com ela se é mulher mesmo, tenho certeza se é mulher, aí ela riu, não é normal, se der até bigode, aí ela deu risada, mas não, não é preciso, vou pedir ajuda de um negócio, de um jogo, respondeu, achei engraçado, mulher, mulher, responder, aí perguntei, mas por que você teve vontade de me responder, achei que você foi muito educado, sei lá, senti, meu ser sentido disse que você era sério, você escreveu tudo sem errar, parecia ser não sei o que, e se eu te falar com as pessoas um piscopata? Ah, mas não tem como, né, eu tenho canal, e começou a falar comigo que eu faço filme demais, ah, é vídeo demais, vou parar, não, para um pouco, pode jogar outra coisa, iiii, não vai dar certo umas duas conversões, vou parar, em dois anos, eu estava pensando, dois anos e meio nessa paulada, comecei a pensar em tirar férias de uma semana, aí passou, bom apetite para o senhor, se eu não falar com o senhor mais, um feliz ano novo, se eu não abrir sua mensagem, eu peço, quer dizer, não abrir sua mensagem, se eu não abrir de ninguém, me desculpa, não foi falta de coisa, eu vou te desejar feliz natal, pode deixar, Fico com Deus aí, muita saúde, toda sua família, em 2023, cueca branca, viu, e aqui, apostou, apostou? Meio bilhão, hein, meio bilhão, hein, eu quero que você pague a sua palavra, ver se você conta palavra mesmo, Teve um grupo aí, pode falar, acho que eu ouvi você falando aí, diga, 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 Teve um grupo aí, que fez um bolão louco aí, velho, é, 100, é, mas que é que fizeram? 10 mil jogos de 10 números, é um negócio doido aí, cara, diz que é bolão de médico, um trem assim, diz que o melhor jeito de jogar é o de 10 números, né? É, tem isso também, né? É, tem isso também, né? É, é, 500 mil dólares lá nos Estados Unidos, 100 mil dólares, ô, é, quando o negócio tem que ser, fi, Boa sorte, hein, se você ganhar, você não esquece de mim não, hein, Você pode jogar esse combo do da fora aí, que eu tô te mandando o meu, Não, o cabelo tá aqui mesmo, Não, falando assim, tô te mandando o meu, de graça, Aí eu te passo, aí eu te passo, Ah, por quê? Aí eu te passo o meu setup, o dia que eu quero, Aí você acompanha igual pra você, Ah, tá, Tem que ser um destroyer, né? Tem que ser um, Gastar mil reais de luz por mês, né, fi? Eu tô pagando, né? Ô, louco, 500 milhões? Você tá de sacanagem comigo, né? Cara, se eu ganhasse um trem desse aí, velho, Nossa senhora, Eu ia botar, acho que 10 milhões em uma conta, Rendendo, Ajudar os outros da família, e, Sem ninguém saber, caridade, fi, Ninguém precisa disso tudo na vida, não, Você tá doido, não tem ganância, Vai lá, bom apetite pra você, Vai lá, bom apetite pra você, Vai beber muito ano novo, não, hein? Vai o quê? Beber? Beber muito, Nossa, No Natal, Não tomei nem água, Pois é, Coitado de mim, Valeu, Com Deus, É o ano que vem, É, Só quero te ver ano que vem, Vai embora, Alô, Boa noite, Bom pessoal, Tiramos bastante, né? Vamos parar por aqui, Acho que hoje foi, Sei lá, 5% E aí agora, Tá aí, 4%, Tem que tirar aí, Mas vai, Acho que vai dar tranquilo, Beleza? Fiquem bem, Se cuidem, Tudo de bom, Valeu, Falou, E fui! E aí, E aí Obrigado.